Música Imagine uma super feira de ciências. Agora, adicione bastante animação, projetos inovadores e uma pitadinha de ansiedade. Pronto? Isso tudo é o que resume a final do sétimo grande desafio, promovido pelo Museu Exploratório de Ciências da Unicamp e que rendeu maquetes como essa aqui. Música Mas a ideia é trazer essas pessoas para dentro da Unicamp e mostrar que essas atividades que envolvam projeto, organização, criatividade, pensamento crítico a respeito de determinados problemas ou questionamentos que tenham ocorrido no vínculo da ciência com qualidade de vida e essa ligação, que tudo isso seja, de alguma forma, despeitado para que as pessoas se manifestem ou tenham uma atitude não apenas passiva, mas que elas possam contribuir, mostrar que todo mundo é capaz de contribuir, de ter ideias. O projeto é aberto para alunos de escolas públicas e privadas do ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. Nesse ano, o tema foi plantar leguminosas na fachada de um edifício e não foi escolhido em vão. Esse desafio, sempre a gente procura fazer uma coisa vinculada a um ano internacional. Esse é o ano internacional das leguminosas, segundo a ONU. Então, a gente procurou juntar isso também com o tema de cidades, de sustentabilidade. Promover conhecimento, integrar e aproximar os alunos de conteúdos científicos. Esses são alguns dos principais objetivos do Museu Exploratório de Ciências daqui da Unicamp ao realizar o grande desafio. E olha, as 31 equipes que chegaram até a final são prova viva de que isso dá certo. Essas meninas de Mauá desenvolveram uma ideia que somou sustentabilidade à economia. O nosso trabalho é sobre uma horta vertical e sobre leguminosas. E que leguminosas a gente escolheu? Como a crise está vindo aí, a gente escolheu uma leguminosa que hoje virou polêmica, que é o feijão. Então, assim, a gente focou numa forma ecológica e sustentável para fazer a nossa estrutura do prédio. Isso é água de reuso da chuva, que vai ficar no subsolo do prédio, no nosso projeto. Então, ela será bombeada para cá com energia solar e será de gotejamento à irrigação. E aqui é a caixa de compostagem que ficará no térreo do prédio, onde os moradores jogarão lixo orgânico. Já esses garotos pensaram em alimentos que não utilizassem tantos nutrientes do sol. A nossa ideia foi criar vários andares no prédio, como se fossem várias varandas, para as pessoas poderem plantar ervilha e feijão. A gente decidiu fazer ervilha e feijão para poder não gastar todos os nutrientes do solo, fazer uma rotação de culturas. E assim a pessoa sobe uma rampa que vai ter embaixo das varandas, vai subindo cada um, colhendo a planta e vai poder usar na alimentação normalmente. É um projeto muito legal, porque envolve várias áreas, a biologia, a física, um pouco da engenharia mesmo, porque a gente não tem muita experiência. Mas eu acho que é um projeto muito legal para você ganhar uma experiência e, sabe, meio que descobrir as áreas que você tem interesse. Até pais e mães pintaram no evento. E eram só orgulho. Eu acho que acrescentou uma experiência, uma vivência nova para ela. E isso é importante nesse processo de construção, né, de formação, principalmente na adolescência, como pessoa, né, enquanto aluna. E ela conseguiu fazer amizade, né, sai da comunidade onde a gente está e aprende coisas novas. Eu, na verdade, criei novos amigos e foi uma relação muito boa, porque eu aproveitei bastante. O pessoal que eu fiz grupo, por exemplo, vai ano que vem sair da escola, a professora também. Então foi muito bom. Os professores que acompanharam seus alunos avaliaram o projeto positivamente. Eles têm a oportunidade de serem muito criativos na execução da tarefa. E a ideia de cortar, colar, pregar, pensar, errar e começar do zero, tudo novamente, a questão da pressão e a questão da integração, porque são vários alunos de várias turmas. É uma coisa, assim, fundamental. E a gente termina, eu mesmo sendo professor de matemática, a gente termina realizando, fazendo uma ligação do que a gente ensina na sala de aula com a execução do projeto. Para você ter uma ideia, eu sou professora de educação física. E esse projeto trabalhou eu, de educação física, professora de inglês e biologia. Então, houve um trabalho muito bacana e refletiu. O professor de matemática ajudou no incálculo. Então, eu percebi que elas tiveram mais interesse, mais empolgação. O museu, ele tem um papel bastante complementar quando a gente pensa em educação, porque no museu a gente tem um espaço onde as crianças podem, junto com a gente, experimentar as coisas. O nosso museu, ele tem a característica de ser um museu exploratório. Então, a ideia, quando as pessoas vêm para o museu, é que eles explorem junto com a gente as coisas, tá certo? E nesse sentido, então, eu acho que o que a gente desenvolve tem um aspecto muito complementar. Depois de passar pela avaliação, com a entrevista em grupo e a ideia pronta, foi a hora da premiação. A equipe Pava Verde, por exemplo, ganhou o prêmio de melhor solução na categoria fundamental A, com essa ideia aqui. A gente bota a água nesse reservatório. Aí, ela descendo pelo cano, aqui tem furos, aqui que quando chegar aqui, a água vai vazar para cá. E aí, em todos. Como os copinhos, eles têm algodão e tem um furinho neles, a água vai bater, entrar no algodão e passar para os outros. Isso em tudo. Aqui, para acolher, esse solemão aqui vai estar segurando a corda, que vai estar no chão, todo o projeto. Aí, quando for prender em cima do prédio, você puxa, aí vai instalar. Aí serve para aquilo lá, para prender ele lá embaixo. Muitas outras equipes receberam prêmios em categorias, como as de melhor trabalho em equipe, desempenho e criatividade. Porém, mais do que isso, todas saíram com uma certeza. Outro desafio os aguarda ano que vem. Outro desafio os aguarda ano que vem. Outro desafio os aguarda ano que vem.